Eu sou pescadora, sou marisqueira, representando os pescadores artesanais do povo da floresta. Sou nativa dos manguezais, moro na cidade de Curuçá. Nós, mulheres pescadoras artesanais do litoral paraense, nós somos as guardiãs do manguezal ou barra maretório. Todo esse bioma nosso aqui, ele é um grande maretório, onde está todo concentrado, todo o que é de oriundo de dentro dessa floresta, que é o manguezal. Nós temos várias espécies de marisco, caranguejo, siri, sururu, maraconi. Quem chega aqui se assusta por ver o mangue tão alto e se pergunta como é que uma árvore dessa gigante se afirma no Tijuco, como a gente chama, que é a lama lá de dentro do mangue. O mangue é vida, é de lá que nós tiramos o nosso sustento. Então, nós temos que ter cada vez mais essa responsabilidade de salvaguardar todo esse bioma. Eu peço aqui que cada cidadão e cidadãs possam trabalhar essa ação do clima, porque se nós não preservarmos, amanhã não tem ambiente, amanhã não tem peixe, amanhã não tem semente, não tem frutos, não tem mais nada para nós, para que a gente possa estar se alimentando e levando também para a mesa dos brasileiros ou para fora do Brasil, tudo que se tem na Amazônia.